Você está acompanhando a cobertura da FENATRAN 2019 aqui no Mecânico Online A gente está no stand da Mercedes-Benz, literalmente a marca da estrela E vamos falar de tecnologia, falar de novidades Vou encontrar o Marcos aqui Marcos, tudo bem? Tudo bom? Já tem novidade aqui na tela do Mecânico Online Que é o novo Actros, que chegou completo, cheio de tecnologia Mas esse aqui que vocês apresentaram hoje na FENATRAN tem ainda mais recursos É, esse é um caminhão extremamente tecnológico A peculiaridade que a gente trouxe nesse momento é o que a gente chama de Mirror Cam Que é na verdade um retrovisor digital, um retrovisor por câmera Então não tem um retrovisor aqui lá Não tem um retrovisor, na verdade esse é o primeiro veículo do Brasil que traz essa tecnologia A gente tirou o retrovisor com dois objetivos Primeiro a questão de consumo de combustível Então a gente sabe que um retrovisor de um caminhão, ele tem uma área frontal muito grande Então ao retirar esse retrovisor, você melhora bastante a aerodinâmica e com isso melhora o consumo de combustível E outro ponto importante é a segurança Essa área extremamente grande do retrovisor acaba prejudicando, você acaba tendo vários pontos certos Então ao retirar essa área do retrovisor, você acaba melhorando muito a visibilidade do motorista dentro da cabine Então aqui a gente tem uma câmara então instalada aqui né Exatamente, e essa câmera ela envia os dados para duas telas dentro da cabine, próxima da coluna Tem duas telas, uma próxima da coluna, deixa eu abrir aqui, a gente pode talvez olhar Próxima ali da coluna A Então próximo do motorista e da outra fica do lado do passageiro São telas de 15 polegadas, telas HD Essa tela ela adapta automaticamente a luminosidade Então de noite ela se ajusta automaticamente com a luminosidade E o mais legal dela é que você consegue ajustar e regular De forma que quando você está fazendo uma curva, você sempre vai enxergar a ponta do seu implemento A ponta da sua carroceria Então isso do ponto de vista de segurança é muito legal Porque você tem a certeza do que está acontecendo no final ali Quando você está entrando numa rotatória, quando você está fazendo uma curva muito fechada Você consegue acompanhar o final do caminhão de forma muito eficiente É bem legal essa novidade, isso chega quando no mercado? Isso aqui chega a partir de abril do ano que vem A gente está trazendo o novo Acre para o mercado E essa novidade é opcional, que já vem também nessa fase Embora a gente já está vendendo, a partir de agora, a partir da Penatran, a gente já está vendendo A gente viu na apresentação de vocês, na coletiva da imprensa A quantidade de tecnologia que esse caminhão tem, o novo Acre De um caminhão totalmente digital A gente está assim até chamando a nossa matéria Mas eu acho que a frenagem automática deles São muitos destaques que você pode até aproveitar e citar mais alguns Então a gente investiu, acho que esse ponto da segurança é muito importante É o que a gente está chamando de transporte responsável A Mercedes está assumindo aqui um papel de buscar e fazer a sua parte No sentido de reduzir a quantidade de acidentes no país Investindo muito em tecnologia Então o nosso assistente ativo de frenagem, que a gente chama de Aba 5 É um dos elementos que vai ajudar muito a contribuir com essa redução de acidente Ele é o primeiro sistema no mundo que reconhece pedestres e freia para pedestres automaticamente Ele também freia para objetos móveis, objetos estáticos à frente Quer dizer, é um sistema extremamente inteligente Ele trabalha, é uma câmera digital que trabalha junto com um radar E os dois identificam justamente esses obstáculos, esses pedestres Enviam sinais sonoros, alertas visuais para o motorista E se o motorista não reage, ele acaba freando automaticamente Isso é um dos elementos de segurança que a gente colocou A gente tem outros, acho que é legal mencionar Que eu acho que o grande diferencial do Atos é que ele vem com esses elementos de segurança como série Então além do Aba, que é o assistente ativo de frenagem que eu mencionei A gente tem por exemplo o ESP, que é algo também inovador nesse segmento Então ele vem com o ESP, ele tem um assistente de faixa de rolagem Ou seja, ele identifica quando o motorista está saindo da faixa de rolagem Ele manda um sinal sonoro para o motorista voltar a conduzir no ponto correto da faixa Ele tem um assistente de fadiga Então ele monitora o padrão de condução do veículo E ao identificar que o motorista está em um estado de estresse, de fadiga Ele manda um alerta para o motorista para ele fazer uma parada Perfeito, vou agradecendo ao Marcos aqui Deu para dar um resumo rápido sobre as novidades, as tecnologias O novo Atos de um caminhão totalmente digital Chega no Brasil e ainda oferecendo agora o retrovisor digital literalmente Obrigado hein? Muito obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado